Olá! Neste vídeo, vamos demonstrar como cadastrar uma visita no software InControlWeb. Antes de iniciar o cadastro, é importante saber que as visitas possuem um período máximo de duração de até uma semana. Caso deseje um período maior, recomendamos cadastrar como usuário terceirizado. Apenas para você saber e agilizar o cadastro de visita, é possível fazer o cadastro rápido de visita clicando nesse botão e preencher os campos com os dados do visitante, credencial e veículo. Agora, se no seu software não aparece esse botão, é necessário estar com a versão do software 1.21.47 ou superior. Clique em Sistema Configurações, Funcionalidades e habilite botão de cadastro rápido de visitas. Para cadastrar uma nova visita, clique no botão Usuários, Visitas, Adicionar, nesta tela na caixa de Visitante já cadastrado e sem visita ativa. Caso seja marcada, é possível buscar um usuário pelo nome, RG ou CPF do visitante. Em nosso exemplo, vamos desmarcar e cadastrar o visitante. Preencher o campo Nome, RG. E o período de validade, vamos deixar com o período da tarde selecionado. Para um preenchimento mais completo, você ainda possui os campos CPF e Visitado. Vamos buscar o usuário que será visitado e deixar preenchido. Note que o grupo de acesso já está pré-cadastrado como grupo padrão visitantes, e vamos manter esse mesmo. Os demais campos de observações e telefone podem ser preenchidos de acordo com a necessidade do local e deixar o registro mais completo. Para a captura da foto, são válidos os mesmos métodos disponíveis na seção de cadastro de usuários. Na aba superior, Dados Visita, possui o campo E-mail e os demais campos para visualizar o tipo de usuário, data Última Visita e Último Visitado. Na aba Veículo, Novo Veículo, é possível cadastrar os dados do veículo do visitante. Na aba Credenciais, é possível visualizar as credenciais disponíveis ou ocultar. Em nosso exemplo, vamos cadastrar uma nova credencial. O nível da credencial já vem pré-selecionado como visitante, e vamos selecionar o tipo de credencial como cartão. Escolha qual dispositivo fará a leitura do cartão. Em nosso caso, vamos fazer a leitura via dispositivo. Selecionar o ponto de acesso e passar o cartão no leitor. Após os dados serem preenchidos automaticamente no sistema, clique em Salvar Credencial, Salvar e Concluir. Pronto! Note que a visita foi cadastrada com sucesso. Veja que é possível visualizar os detalhes da visita ou encerrar a visita manualmente. Lembrando que a visita é encerrada automaticamente após finalizar o período de permissão, ou quando no cenário houver baixa automática para casos que tenha o leitor diurna. Apenas para conhecimento, é importante saber que no sistema é possível habilitar, desabilitar algumas funcionalidades específicas sobre visitas, dentre outras. Clique em Sistema. Configurações. Funcionalidades. Temos as opções. Baixa automática da visita para cenários que possuem a urna coletora de cartão. Botão de cadastro rápido de visitas. Não mostrar menu de visitantes. Analise as condições do seu cenário, e use essas funcionalidades de acordo com o seu ambiente. Neste vídeo, mostramos como fazer o cadastro de visitas no software InControl Web. Se você curtiu esse tipo de conteúdo, se inscreva em nosso canal, comente e compartilhe. Ah, e se você ainda não acessou nossos cursos, não espere mais. Acesse cursos.intelbras.com.br para não perder nada. Até o próximo vídeo.